Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? O nosso canal chegando com mais um vídeo E hoje vamos estar falando de BIOS Configuração na BIOS Esse PC aqui positivo Toda vez que liga ele Ele para nesse erro F1 Aí você Pressiona F1 E você segue para o sistema operacional Para que não volte mais a parar Nessa tela aqui, esse erro F1 Nós temos que acessar o BIOS Para fazer uma pequena Configuração para que você possa Não passar mais por esse erro Vamos pressionar aqui a tecla F1 Acessando aqui o BIOS pessoal Vocês vão ter que chegar aqui Nessa opção com as setas direcionais para o lado Vamos chegar aqui Inicialização Vamos dar um clique Essa aqui no prioridade de dispositivo Para a gente poder formatar Aqui que a gente dá o enter e seleciona O nosso CD ou DVD Mas nesse caso o F1 Um ESC Vamos clicar aqui em configurações De inicialização Vamos dar um enter Vocês podem ver aqui As configurações que estão habilitadas Nessa BIOS aqui Então aqui embaixo Então aqui embaixo vocês podem notar que o F1 Ele está como habilitado Nós temos que desabilitar essa função Vamos descer com as setas direcionais Até essa função de F1 Vamos dar o enter E vamos desabilitar Em seguida Em seguida essa BIOS aqui É a tecla F10 Para a gente salvar as informações Então eu vou dar um F10 no teclado E vou dar um enter Para assim prosseguir o sistema operacional Vamos aguardar Pessoal, essa configuração de BIOS Erro de F1 Cada BIOS tem uma configuração diferente Geralmente Esse erro F1 Está no menu de boot Ou de segurança Vocês procuram o erro Nos navios Ou erro F1 Você desabilitando essa função O seu sistema operacional Ele vai abrir direto Sem chegar nessa tela do erro F1 Está fazendo aqui o carregamento Do sistema operacional Já foi feita a troca Da bateria da placa mãe O computador agora totalmente configurado Aí o sistema operacional Abriu agora Sem pedir O erro F1 Então assim Não tem como mais Ficar travando naquela tela Ok pessoal Nosso canal vai ficando por aqui E amanhã a gente volta Com as dicas Truques e macetes Se inscreva no canal Solta o like E até amanhã Fui Tchau pessoal